Gente, olha que susto! Uma panela de pressão explodiu enquanto uma família preparava o jantar. Divino Rufino, eu fiquei feliz de saber que você vai falar com a família, sinal que tá todo mundo bem. Boa noite, mais uma vez. Boa noite novamente, Jaqueline. O pessoal tá bem, tentando se recuperar do susto. Não sei você, Jaqueline, mas eu tenho um medo de panela de pressão, que pra você ter uma ideia, eu não como feijão durante a semana, porque lá em casa não entra panela de pressão. Eu aprendi a cozinhar sem a panela de pressão de medo. Como que ficou a braba, olha isso aqui. Caramba! Jaqueline, eu só tenho dois medos na vida. Panela de pressão e ficar careca. Olha só, a tampa, olha como ficou a panela e olha o estrago que ela fez, ó. Feijão cooktop foi pro lixo. Aqui também o depurador, ó, Isaiudo vai mostrar. Entortou. Prejuízo de dois mil reais. Isso aconteceu ontem, Jaqueline, aqui na Vila Pai Eterno, em Trindade. Era umas 7h46 da noite, a Stephanie tava preparando, ó, batata cozida com carne. Ia fazer ali carne com batata cozida, pra família jantar. E aí, de repente, ela escutou um barulho estranho. Né, Stephanie? Como é que foi? Conta pra gente como aconteceu tudo. Escutei um barulho como se fosse o gás saindo da tampa da panela. Eu já tenho muito medo de panela de pressão, nunca aconteceu, mas tem, sempre tem medo. Então eu saí direto, já fui pra porta e quando eu vi, o fogo já estava desligado, quando eu olhei, a tampa já tava inchando. No prazo que eu falei pro meu esposo, amor, a panela vai explodir, já aconteceu de uma vez. Foi muito, muito rápido. Coisa assim, de segundo. Se eu não tivesse percebido, não tivesse olhado, não tivesse escutado nada, eu tava ali do lado da panela, teria acontecido algo mais grave, né? Imagino que o barulho foi uma coisa de louco. Quase fiquei surda. Na hora eu não consegui pensar nada, né? Tava tremendo até minha alma, mas... E aí foi batata e carne pra todo lado? Todo lado. Sujou tudo, parede, cortina, sofá, tudo. Levou um tempão pra limpar e depois, teve estômago ainda pra comer? Até que teve, né? Mais panela, carne cozida com batata, não quero saber nunca mais. Divino. E aí vocês saíram pra comer um espetinho? Pô, e a gente teve que sair por causa da neném, né? Então a gente teve que sair pra comer com ela. Jaqueline, tá me chamando? Eu vi o vídeo dela e eu vi que tinha alguém preocupado com a limpeza, né? Quem é que tava reclamando da limpeza? Eu quero saber se o marido ajudou. A Jaqueline quer saber se o Marcos ajudou na limpeza. Ajudei, subi aqui, tive que lavar o teto, porque eu tava preocupado com o teto, né? Que ia ficar sujo. Ainda bem que era carne, se fosse feijão, tinha ficado lascado. Ô Marcos, e aí vocês saíram pra comer o espetinho, né? Estão se recuperando aí do susto. Prejuízo de quanto você teve aqui? Ah, o fogão aí foi quase dois mil, né? A gente tava até olhando outra ali agora. A gente nem consegue comprar outro mais barato, porque o tamanho é diferente, que tá cortado na pedra. Mas a coifa aí que ainda vai ter que ajustar, né? Porque ela ficou toda torta, mas graças a Deus foi só o prejuízo mesmo. E aí já tá olhando outra panela de pressão na internet? Como é que vai ser? Já, agora dessa panela eu não quero saber nunca mais. Agora ou vai ser elétrico ou daquela que trave, que não tem jeito de soltar mais. Marcos, a gente vê no vídeo, né? Que a sua primeira reação, né? Foi tentar proteger a sua filhinha de dois anos, a Gabriele. Sim, é porque como eu já imaginava que tinha água quente, a panela tava quente, então a primeira reação foi mesmo abraçar ela, né? Pra nada pegar nele. Então eu já agachei no chão e já abracei ela, pra nada pegar nela, né? Porque eu fiquei com muito medo e ela começou a chorar muito, o barulho foi muito alto, então ela assustou. Então a primeira intenção foi realmente abraçar ela e tentar proteger o máximo que eu pudesse. Graças a Deus ninguém se machucou, né, Marcos? Porque foram enchilhaços aí pra todo lado. É, o sofá ficou cheio de caca de vidro aqui em cima do balcão. Então assim, a carne pegou na cortina, pegou em tudo quanto é lugar. A gente gastou acho que uma hora ou duas horas limpando aqui, pra depois ainda a gente sair pra comer, porque como que deixava aqui tudo cheio de carne, grudado, tinha que arrumar primeiro pra depois sair pra comer. Stephanie, e era uma panela nova, né? Assim, tinha pouco tempo de uso. De três a quatro meses que a gente tinha ela. Muito nova. Pois é, ô Jaqueline, tá aí o relato da família. Graças a Deus tá todo mundo bem. A Gabriele tá ali também, ó. Assustou muito, chorou muito, mas ninguém ficou ferido. A panela também vai pro lixo, assim como foi o fogão cooktop e vida que segue. Agora com a panela elétrica, né? Panela assim de pressão normalzinha, nunca mais. Eu não tenho alerta, nunca mais, é uma aula de pressão. E eu só vim, Jaqueline, porque não tava cozinhando nada na panela de pressão aqui, senão não tinha entrado não, entrava só o Isaíldo. Se for, manda um abraço pro Isaíldo aí. Se for pra olhar o perigo, gente, eu não sei nem o que que faz, né? Porque tudo é perigoso. Panela elétrica também é perigosa, aquele fogão também é perigoso. Mas eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu também tenho medo de panela de pressão. E o que que eu aprendi? Eu coloco feijão de molho de uma noite pro dia, né? No outro dia, mais ou menos 12 horas depois, ou 18 horas depois, eu coloco numa panela e cozinho, porque eu tô com muito medo de panela de pressão também. Então, ó, sem chance. Mas parabéns aí, pai, protegeu a filha, a mãe correu, deu tempo de avisar todo mundo. E o estrago foi pouco, viu, Divino? Porque geralmente estraga até a geladeira, o teto cai também. Mas foi pouco aí o estrago, graças a Deus, né? Quanto menos, melhor o prejuízo. Pois é, Jaqueline, tem ali o vidro, ó, né, da janela. Tem aqui o purificador de água, tem o forno elétrico. Felizmente, né, esses itens não foram danificados, né? Pois é, geralmente estraga tudo. Mas obrigada aí, viu? Parabéns à família que tá bem, né? Cadê o vídeo? Põe mais uma vez pra gente ver esse vídeo. É assustador, né? Olha lá, olha lá, família de boa. Olha o fogão, o estrago que ficou, o estado. Olha lá, a parede suja. Olha lá, o pai sentado, a filha no chão, a mulher se afasta, vê que algo está acontecendo, ela fala que a tampa inchou e pá, explodiu. A criança chorou bastante, mas tá todo mundo bem, né? Só o susto. Daqui uns três dias esquece. Com a graça de Deus. E aí E aí Vamos lá.